Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Brigada Militar apresentou 522 alunos soldados que iniciam imediatamente curso de formação. São 421 futuros soldados para o policiamento ostensivo e 101 para o corpo de bombeiros. A primeira etapa está praticamente concluída. Nós tínhamos 52 municípios que tínhamos 1 PM, 2 PMs e alguns municípios sem nenhum PM. E nós percebemos que alguns delícias estavam migrando para esses municípios. Já superamos essa fase. Esses 52 municípios, deles 45, os PMs já se apresentaram. Eles foram remanejados voluntariamente de outras cidades. Outros 7 municípios ainda o PM não se apresentou por questões de férias e licenças, se apresentarão. E nós iniciaremos agora o planejamento para chegar a 5 policiais em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. O curso preparatório, com carga horária de 1.600 horas-aula, inclui estágios no policiamento ostensivo em até dois meses. A formatura está prevista para fevereiro do ano que vem. O governador encaminhou alguns projetos para a Assembleia Legislativa. Esses projetos são importantes porque eles modificam o regime jurídico, inclusive propiciando que os policiais permaneçam mais tempo no serviço ativo. Então, aprovados esses projetos na Assembleia, nós temos a perspectiva de que será anunciado um concurso para a área da segurança pública. Assembleia Legislativa